Olá, seres de mãos. Hoje eu quero transmitir palavras que vão ajudar a todos que precisam de cura. Recentemente enfrentei a Covid. Em meio à solidão e muita dor, eu ressignifiquei minha vida. A oração foi fundamental no meu processo de cura. Então, convido você a se concentrar na sua cura ou de alguém especial para você. Essa oração não tem religião. É para todas as pessoas que acreditam no poder do universo, da natureza, um Deus espiritual. Universo mágico de luz, diante da tua infinita grandiosidade, eu venho humildemente agradecer pela certeza da saúde em minha vida e na das pessoas que eu amo. Minha alma está leve e grata por cada dia da minha existência. As dificuldades mundanas servem para minha evolução espiritual. E não tenho medo, porque Deus está sempre presente. Eu elevo meus pensamentos ao Sagrado Universo, pedindo e agradecendo a cura de todas as enfermidades. Meu corpo recebe a luz da cura. Eu sou saudável. Meu organismo se defende de todos os vírus, de todas as bactérias, de toda a dor que tenta prejudicar minhas células ou das pessoas que amo. Sinto a luz divina do Sagrado Universo envolvendo minha cabeça, fazendo meus olhos enxergarem com nitidez. Passa pelos meus ouvidos que só ouvirão boas notícias. Minha respiração está perfeita. O oxigênio entra com facilidade. Meu pescoço recebe a luz azul da cura e está flexível e sem dor. A luz da cura percorre todo o meu corpo, restabelecendo cada articulação, cada nervo e todas as veias estão em perfeita sintonia, circulando o Sagrado Líquido Vermelho da vida. Meu sangue está puro. Nenhuma doença é capaz de me atingir. Eu sou saudável e desejo saúde a todas as pessoas do Universo. Que a cura física e espiritual invada o corpo e a alma de todos que estão ouvindo minha súplica e minha gratidão pela certeza de que já estou sendo atendida pelo Universo. Pelo Universo, por Deus, pela natureza. Gratidão, Sagrado Mundo. Amém. Amém. Amém.